Fala galera e bem vindos do Farms Blade 22 E hoje nada mais nada menos vamos continuar com essa campanha maravilhosa aqui no Farms Blade 22 E cara, nós estamos com a colheita da nossa soja Já chegou novembro, nós já estamos colhendo a soja Ih rapaziada, além de colher a soja A gente vai, quer dizer, nós vamos colher a soja Mas a gente vai colher a soja com as duas máquinas Aliás a gente tem até um trabalho ali pra gente fazer pro vizinho É um trabalho que acho que a gente vai ganhar bastante grana, hein, galera Vai ser bastante interessante a gente fazer esse trabalho pro vizinho aí também A máquina lá, no último episódio eu bazuquei Essa máquina aqui tá com 86%, mas eu acho que dá pra gente descer lá Já fazer a curva e bazucar Subindo, eu já venho começando pelo lado de cá, pelo outro campo Lembrando que essa nossa soja aqui tá dando entre, se eu não me engano, 35 mil ou 25 mil Acho que é 25, né? 25 mil Esses 25 mil, geralmente 10 mil é pra arrendar as máquinas E os outros 10 mil é pra, no caso, a gente conseguir pagar os empréstimos Então toda vez a gente paga 10 mil de empréstimo E os outros 10 mil a gente vem pras máquinas aí Cara, o nosso empréstimo aí no último episódio, quer dizer, na nossa última colheita a gente não pagou A gente consertou o nosso T6 primeiro, então a gente fez o conserto do T6 E agora a gente, no caso, vai vender realmente pra vender, pra ganhar dinheiro, pra pagar empréstimo O camarada ali também pediu a gente pra colher no campo dele Eu acho que, eu não sei bem o que tem pra colher ali, não vi direito Mas, fazendo a colheita ali a gente vai ganhar, se eu não me engano, 6 a 5 mil, se eu não me engano Então já vai pagar pelo menos o arrendamento de uma das máquinas, né Uma máquina é minha, a outra é arrendada Então eu vou conseguir pagar pelo menos o arrendamento da máquina que eu arrendei Então, obviamente a gente vai ganhar dinheiro, já que eu vou pagar esse arrendamento a gente vai ter lucro, né Se eu tivesse que pagar esse arrendamento com o dinheiro da soja, a gente perderia dinheiro Mas já que a gente não tem que pagar, a gente conseguiu ali um contrato com o vizinho A gente não vai precisar pagar com o dinheiro da soja Então, já é um lucro a mais pra gente Vamos lá então, vamos começar a colher essa soja, hein Todas as máquinas estão vazias Nós estamos com duas máquinas, uma arrendada e uma nossa Vamos lá, vamos embora, vamos pra colheita Colheita bruta, acho que mais uma passada que a gente já acaba Então, eu vou deixar essa máquina aqui trabalhando Aquela máquina aliás, trabalhando nesse campo Enquanto eu vou pro outro ali e já começo a colher o outro campo Quando a gente acabar esses dois campos A gente pula pra aquela outra máquina que é a do vizinho E já começa a colheita lá do vizinho também Já vende, já lucramos, né E já devolvemos as máquinas, a máquina também Lembrando, gente As duas barras de corte também é arrendadas, viu Eu tenho que arrendar toda vez essas barras de corte Não é tão caro, acho que fica 1.300 dólares É pouca grana pro arrendamento Aí vocês vão perguntar Por que você não pega esse dinheiro pra comprar uma barra de corte Cara, eu não quero essa máquina Essa máquina é temporária, eu não tenho dinheiro pra comprar outra máquina Então ela é uma máquina temporária Então eu comprar uma barra de corte pra desgastar e depois vender Por um preço menor É burrice, né? Então eu prefiro Deixar mesmo Arrendar a máquina de corte Que é 1.000 dólares ali só Então é de boaça esse arrendamento aí Eu acho que eu vou pular lá na outra máquina Eu vou deixar o trabalhador fazendo esse resto aqui Eu vou pular lá na outra máquina Porque Primeiro que ela tá mais cheia do que essa Segundo que aquilo lá vai terminar mais cedo, né Vamos pular lá Essa aqui vai demorar Acabar Então Ele vai fazendo o trabalho Enquanto a gente pular lá na outra Aí ó Última linha Lembrando também, galera Eu não tô passando herbicida no campo Falta de máquina, né A gente não tem a máquina de herbicida E também a gente não tem Aliás A gente não tem a máquina de herbicida E a gente não tem dinheiro pra comprar o herbicida Então eu tô deixando o campo Que ele serva da linha mesmo Conforme a gente for pagando os empréstimos aí Eu já começo a No caso É... Comprar lá o herbicida e tal Pra gente ter um pouquinho de lucro a mais É... Pra galera que tá chegando aí agora, cara O erro do Huggs foi ter comprado o T6, galera Eu tinha um Fend Favourite 500 E tava funcionando direitinho Acabei que eu confundi os preços ali do T6 E acabei comprando o T6 sem que gris, velho Aí deu ruim, galera Eu perdi muito dinheiro com a compra desse T6 É... Então o meu vacilo mesmo Foi ter comprado o T6 E não ficado com o Favourite 500 Se eu tivesse ficado com o Favourite 500 Eu já tinha pagado os empréstimos É... Com o dinheiro, né E já tava tendo lucro na fazenda Só que eu comprei o T6 sem querer ali Com o erro de cálculo Bem idiota mesmo Depois vocês voltam lá no episódio Lá tem o episódio onde eu comprei o T6 Só não vou lembrar o nome do episódio agora Mas depois volta lá porque Vocês vão entender a cagada que o Huggs fez Vamos lá Vamos começar do lado de cá Já que o camarada tá do lado de lá Barra de corte dessa máquina Se eu não me engano Ela é uma barra de corte de 5 metros Já quero expandir pra uma barra de corte de 6, né Um metro a mais já ajuda demais Quanto mais se a máquina for mais forte Dá pra caramba Então o objetivo é comprar uma máquina Com uma barra de corte um pouco maior do que essa A colheita do campo, galera Ficou muito mais rápido Nem se compara A colheita do nosso campo com uma máquina Geralmente eu demorava Dois ou três episódios Pra acabar essa colheita aqui com uma máquina só E agora um episódio Dois episódios eu já finalizo ela, cara Então a ideia de ter arrendado Uma máquina de corte Pra ajudar a gente na colheita Foi a melhor ideia que eu tive É caro? É Mas foi a melhor ideia que eu tive Vamos ver o empréstimo aqui 405 E nós temos aqui um trabalho pra fazer com o cara Que a gente vai ganhar 3 mil Vai pagar o arrendamento das barras Vai pagar o arrendamento das barras Acho que não vai dar pra pagar o arrendamento da máquina Mas esses 3 mil aí vai dar pra gente sobreviver Até o dia da venda da soja Nós estamos em novembro Dezembro Janeiro, fevereiro, março Abril, maio, junho Que é a venda da soja Então acho que esses 3 mil aí vai dar pra gente sobreviver até lá Sobrevivendo até lá Já Já vai facilitar muito a nossa vida, cara Muito mesmo Apoiei Eita Vamos subir E... Na volta Quase acabando Quase acabando Vamos dar a volta de novo Cara, é muito rápido galera Muito rápido comparado antigamente A outra volta Aquela lá tá com 80% 80% Aquela lá Vamos lá Na outra volta A outra máquina tá mais lenta, tá vendo? E aí, deixa eu colocar essa daqui pra ir terminando aqui Caraca, a outra máquina morreu Na época encheu Vamos lá, bazuca Galera aí, tá chegando aí pelo Farm Simulator 2020 2022, né, Hugs? Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Pra receber mais notificações do canal fabuloso Também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com os amigos E deixar aquele like maravilhindo, rapaziada Tchau, rapaziada Caraca, será que esse carrinho vai encher? Tem mais soja do que eu esperava dessa vez, hein Será que esse carrinho vai encher? Mais duas passadas A gente acaba Na verdade, acho que três, né? Agora aquele lá que tá com 80% Esse lado fica logo de uma vez Tem uns na ponta ali, ó Nessa ponta aqui tem um pouquinho Pra aquela ponta ali eu vou deixar pra fertilizar o ano que vem, cara Porque eu tô achando que esse tanto aqui não vai nem caber Vou pegar esse resto da colheita Se não couber, galera Eu deixo um pouquinho já dentro dessa máquina, né? Máquina é minha mesmo Já deixo um pouquinho aqui dentro Beleza Vamos lá pular na outra máquina Vamos tirar o cara Aquele pedaço ali, galera Eu vou deixar sem colher mesmo Como eu disse É... Eu vou bazucar lá Aquele ali eu vou deixar pra fertilizar o campo no ano que vem No ano que vem Nós vamos fertilizar as coisas, né? Vamos bazucar Vamos lá Vamos lá Beleza Eu já acabei Vamos pular na outra Só vou descer a barra de corte Dá uma ré E vamos devolver as máquinas Vamos devolver as máquinas Então Vamos devolver a barra de corte Devolver Devolver E devolver Beleza, já devolvi tudo Vamos acelerar e vamos guardar a máquina Vamos parar aqui Vamos pegar a máquina do vizinho lá logo de uma vez Vamos dar uma ré Cara, eu acho que é milho Barra de corte é para 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 milho Foi Vambora É o campo aqui da frente mesmo É o campo 37 Cara, eu vou só trazer as máquinas pra cá Galera, eu nem vou começar não Vamos deixar essa colheita aí Pra um próximo episódio Então eu só vou trazer As máquinas pra cá, já vou deixar tudo pronto Pra gente iniciar O próximo episódio já fazendo essa colheita aqui Vou pegar lá as outras máquinas Vamos engatar Cara, isso aqui é um dole Pra engatar esse carrinho lá atrás Agora vai ser difícil Vai bem devagar Pra tentar engatar esse trem lá Cara, eu odeio o dole Vamos lá, vamos de novo Olha isso, galera Caraca É complicado Falta muito ainda Agora é só eu ir reto Vai dar bom Já que vem engatar Eu vindo pra um lado O carrinho vai pro outro Agora foi Com certeza Foi mesmo Foi mesmo Foi mesmo Tem que enfim eu conseguir engatar Esse negócio Caraca, é muito difícil Tô vendo que vai dar muito milho Viu, galera Vai dar muito milho Deixar aqui Deixar aqui também Deixar tudo pronto Pro próximo episódio Então é isso aí, galerinha Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Que participaram de mais Esse conteúdo aí De Farm Simulator Cara Faltando pouco Galera, tá faltando pouco Essa grana que eu vou ganhar Do vizinho Vai ajudar demais E a gente vai conseguir Ganhar bastante grana aí Depois que ajudar o vizinho Vocês estão chegando aí No canal pelo Farm Simulator 22 Não se esqueça de se inscrever No canal Ativar o sininho Das notificações Pra receber mais notificações Que canal fabuloso Também não se esqueça De compartilhar esse conteúdo Com os amigos E deixar aquele like Maravilhinho Pra dar essa força no canal Vou ficando por aqui Valeu, valeu Foi Obrigado E aí